Agora nós vamos conhecer um prédio que já teve tempos de glória e hoje está abandonado. A área é nobre e fica bem próxima ao Congresso Nacional no centro de Brasília. Conheça o Torre Palace. Estamos no setor de hotéis na capital do país. De longe já é possível reparar que um edifício chama a atenção na paisagem. São os 14 andares do Torre Palace, um hotel que foi desocupado há quase quatro anos. O espaço passou a ser o abrigo de usuários de drogas e a casa de integrantes do movimento Resistência Popular, um grupo que luta por moradia. Nosso objetivo é só um, a moradia. Nós não estamos reivindicando o prédio, estamos reivindicando a nossa moradia, que seja qualquer parte que seja de Brasília. Nós não estamos escolhendo o setor. Mas para nós reivindicarmos tem que ser no plano, porque aqui é o lugar certo. Porque aqui o governo só é o plano piloto, ele não olha a cidade satélite para a gente ficar lá acampado. E nós vamos subir para conhecer tudo de perto. São 140 apartamentos. O movimento ocupa a maior parte e tem uma divisão clara com os moradores de rua. E por que tem essa porta? Não, é porque essa porta realmente é para não deixar quem não é do movimento entrar. Ainda mais na parte da noite. Tem uma divisão clara aqui no edifício. Dois andares são ocupados por moradores de rua que já estavam por aqui e os outros pelo movimento. O MRP. Movimento? Resistência Popular. Resistência Popular. Que são pessoas que estão buscando uma moradia. As pessoas que já estão tudo cadastradas na CODAB. Já tem gente que já está realmente esperando só há três anos, que já está com habilitação na mão. Eu sou um que tenho três anos, eu quero mostrar a documentação para vocês, três anos para receber esse imóvel. Até agora eu não recebi. E assim, todos somos moradores cadastrados na CODAB. E aí para isso eles colocaram essa porta aqui. Vou fechar aqui para vocês verem. Isso é para dividir o edifício. São muitos corredores escuros. Tudo que podia ser levado do prédio foi arrancado. O que muitas vezes deixa o local ainda mais perigoso. Nas escadas não existe nenhum tipo de proteção. A Valnice já mora no prédio há seis meses. Como que é viver aqui no edifício? É difícil. Sem luz, não tem água. Mas tudo Deus dá um jeito. É a sobrevivência. Porque viver morando no que é dos outros a gente não tem condição. Pagar aluguel também não. E eu desempregada. Sem trabalhar. E tem também a convivência com a cidade e com a população. O edifício fica perto de locais conhecidos da capital do país. No centro de Brasília, eles discriminam muita gente. Ah, são um monte de vagabundo. Manda esse vagabundo trabalhar. Como que manda trabalhar se não tem serviço? Conhecemos também como vive a Tânia Andréia, que tem quatro filhos. Tá bom porque pelo menos temos um teto, né? Melhor do que ficar na rua. E para a cidade, quais são os efeitos de um prédio abandonado como este? Ele passa a ser um foco de violência, né? Um foco de distúrbios e marginalização no centro da cidade. E como é a vida ao lado de um edifício invadido? Eu tentei conversar, como, por exemplo, os taxistas que trabalham por aqui e também funcionários dos hotéis. Mas ninguém quis falar como é o dia a dia por aqui. O motivo? O medo. Alguns taxistas só aceitaram falar sem mostrar os rostos. Tem medo? Geralmente as pessoas que vêm de pedestre não passam por ali. Dá a volta, mas não passa por aí. Porque sabe que aí tem pessoa desocupada. Queira ou não queira, caiu até a produtividade para a gente, porque a insegurança é total, né? A preocupação é grande com a violência. As pessoas que estão usando droga, estão de qualquer momento a fazer alguma coisa, né? Os colegas ficam nois, já foi ameaçado de tiro, ameaçado de querer fazer corridas, forçar a corrida para a gente sair com eles aí, com droga, essas coisas todas. A gente não vai, eles ficam nervosos aí, quer brigar. Houve a morte de um rapaz no prédio e tinha gente armada por aqui. Tinha uns colegas aí no Taclas, queria que socorresse, um colega meu falou que não ia socorrer, que o cara já estava morto, ligou para o bombeiro e eles ameaçaram até de atirar num colega meu. Falou, não, a gente vai meter bala em você e você não levar o cara para o hospital. O cara já estava morto, né? Os pedestres também reclamam. Um descaso, né? Deixar um edifício desse que não tem serventia nenhuma e só para abrigar usuários de droga é lamentável, ainda mais no centro de Brasília, né? Isso aí não convém, né? Você acha que deveria ter tomado alguma providência? O que que você acha? Demorou, já era para ter tomado muito tempo. Isso aí tinha que ser demolido, desativado, qualquer coisa assim. É incentivo à violência, né? E nesses casos, o que o poder público pode fazer? O Torre Palace é alvo de uma disputa judicial. A estimativa é de que só o terreno seja avaliado em cerca de 50 milhões de reais. O advogado Pedro Oliveira explica que a administração pública tem dispositivos para coibir o abandono de imóveis. Pode se realizar a aplicação de multas, né? Porque está descumprindo, vamos dizer assim, o estatuto da cidade, o plano diretor da cidade. Então, por meio dessa fiscalização, o órgão responsável poderá aplicar a multa ou até mesmo por meio de uma ação judicial movida em favor desse proprietário. Até porque, enquanto alguns abandonam, outros sonham com um lar. Dá um lar para os meus filhos, né? E para as outras famílias que estão aqui também, né? Porque todo mundo está aqui porque precisa, né? Porque se não precisasse, nós não estaríamos aqui. A seguir, veja o abandono de espaços públicos.